eu queria te pedir para você deixar uma mensagem para o jovem que está aqui acompanhando a gente, para o jovem que você tanto conhece, você trabalha com esse público há mais tempo que eu, inclusive. Eu queria te pedir para deixar uma mensagem especial para o jovem que está enfrentando dificuldades na vida, para o cara que está em dúvida, para o cara que, de repente, não tem apoio em casa, para o cara que, enfim, está passando por dificuldades. Porque a gente sabe que dificuldade é da vida. Todos nós vamos passar por dificuldades. Mas, às vezes, esse jovem, por não ter tanta experiência, ele pode acabar pensando que tudo é mais difícil só para ele. Ele pode olhar e falar assim, o tenente Tiago Henrique não tem problema, o Maltama não tem problema, é só eu que tenho problema. Então, eu queria te pedir para deixar uma mensagem para esse jovem, para ele não perder a esperança dele, e para ele continuar focado no objetivo dele. Todos nós somos partículas de Deus. Todos nós. Deus, o Ser Supremo, que é onipotente, onipresente e onisciente, Ele está presente em cada um de nós. E todos nós somos herdeiros diretos de todos os potenciais divinos. Ou seja, nós herdamos todo o amor de Deus, toda a sabedoria de Deus, todo o poder de Deus. Isso quer dizer que a gente tem o poder de fazer qualquer coisa. E que a gente tem dentro de nós a sabedoria para que essas coisas aconteçam. E que a gente tem dentro de nós o amor para que essas coisas aconteçam. Agora, a gente precisa conciliar tudo isso através dos hábitos, da disciplina. Então, se você que está vendo isso aqui com a gente, você tem que se lembrar que você é capaz de fazer qualquer coisa. Você é capaz de superar qualquer obstáculo. Que você tem dentro de si as ferramentas. E que você tem dentro de si o amor, a energia necessária para você mover montanhas. E uma coisa eu posso garantir para cada um de vocês. Não existe um fardo que esteja na sua vida que você não seja capaz de carregar. Tudo que está na sua vida é o necessário para você evoluir. Então, Deus não coloca nenhum grão de areia a mais na sua mochila que você não consiga carregar. Se a tua mochila é mais pesada, é porque você é mais forte do que você imagina. E eu garanto para você, que quando você tiver a força necessária para carregar o seu fardo, se ele for um fardo muito pesado, se a tua vida estiver em condições muito difíceis, quando você superar tudo isso, você vai ter condição de ajudar muitas pessoas. Porque você vai ter se tornado um ser muito forte, muito poderoso. Então, nunca peça para Deus aliviar o seu fardo. Peça para Ele fazer os seus ombros mais fortes. E você vai conseguir carregar esse fardo. Você vai vencer. E muita gente vai ser beneficiada com o seu sucesso. É isso aí, irmão. E aí E aí E aí Obrigado.